Rogerinho bota a bola pra correr, grande jogada pela esquerda, vou alçada na área, Marcelinho de cabeça, é gol, é gol, é gol, é gol, opa, 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 que o gol foi anulado, não valeu nada, não vale nada, o juiz alegou impedimento de Marcelinho, olha, eu achei que essa posição era regular, hein, Macedo? Você achou que o jogador tava impedido? Hein, o que você acha, Macedo? Sei lá. É, o lance foi muito rápido, Macedo tem razão, é difícil analisar assim, a olho nu, vamos pedir o replay, com o replay de repente talvez você... Não fiz o replay não, cara, tudo bem, deu pra ver muito bem. É? Eu vi muito bem. Ah, que ótimo, então o que você achou do lance, Macedo? Ué, você não viu também? Tá no mesmo lugar que eu, fala por quê? Não tem boca? O que que tá acontecendo, Macedo? O que tá acontecendo é que eu tô conseguindo fingir que tá tudo bem, Brasileiro. A gente tá ao vivo, pelo amor de Deus. Foda-se, eu caguei que a gente tá ao vivo, eu não consigo fingir, eu não sou igual a você. E domingo, depois do Fantástico, eu tenho as emoções de domingo maior. Tá o dia inteiro esquisito comigo. Aproveitando que o jogo está parado, vamos ver os gols da rodada, porra. Por que você tá fazendo isso, cara? Não faz uma coisa dessa, a gente não pode estar no meio da transmissão, a gente não pode falar isso depois? Foda-se, eu caguei. Eu caguei. Eu não gosto de fingir. Eu não estou me sentindo bem. Você falou que ia superar isso, que você era profissional. Eu menti, eu cago... Porra, eu tô fodido. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eu tô bom pra caralho. Eu sei, eu sei. Eu tô, porra, eu tô... Pra mim, todo dia, eu queria que fosse quarta-feira ou domingo, entendeu? É muito difícil. É muito difícil. Toda vez que você grita gol, é uma merda. Calma, vamos falar isso depois. Eu fico torcendo pra ser 0 a 0. O jogo tá quase acabando, o fato é apenas 20 minutos para o fim da partida. Mais os acréscimos. Quantos de acréscimo, Macedo? Acho que 3 minutos. A gente sai pra jantar depois. Eu não quero viver uma mentira. Um lugar que a gente vai sair pra jantar que você não vai me pegar porque tem gente. Pelo amor de Deus, Macedo. A gente tá ao vivo, cara. Não faz isso comigo. Pelo amor de Deus. A gente resolve isso depois, cara. Vamos ao jogo de futebol. A partida, olha, depois desse impedimento, o jogo ficou morno, hein? Isso foi o direto, né? Não, é apenas a análise tática do jogo que você só vê aqui. Tá bom, o que esse ficou morno não foi por culpa minha, não. Claro que não, Macedo. Tá ali pra caramba pro negócio. Não, você. Se não é você, o jogo não era nada. O jogo é sempre quente com você, Macedo. Para, você tá tentando me agradar. Nunca. Esse jogo sem os comentários de Macedo. O que seria o futebol sem a sua presença, Macedo? Sem as suas observações táticas, técnicas. Cara. Sem o seu sorriso. Sem as suas mãos repousadas na coxa de forma leve, serena. Sem esse teu lábio carnudo. Esse seu lábio cheio de vida viril. Cachorra. Sua putona, mano. E aí, go, 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 go! Posuta! 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 Mo sayo, morto. Musa!